Fala galera, aqui é o LéoGamer, trazendo o meu vídeo pra vocês aqui Trazendo o mod Cyber Sword, que vai estar adicionando 7 espadas pra gente 7 espadas super foda né E vou estar mostrando aqui pra vocês algumas espadas Aqui não vou dar pra mostrar tudo né, que o vídeo vai ficar muito longo né E no final do vídeo eu vou estar mostrando a instalação pra vocês aí No final do vídeo pra quem não sabe instalar né Beleza galera, eu peguei aqui a Iron, esse negócio aqui A Bro pra tá testando aqui Primeiro eu vou estar usando aqui a Master Sword Que essa arma aqui, que essa espada aqui é muito boa né Aqui eu dei, acho que foi 4 de dano aí no Iron Goal, acho que ele morreu né Acho que foi 4 né Agora eu vou estar usando aqui a Blade Storm né Que provavelmente ela pega fogo nos mob né galera Essa arma, essa espada aqui né O mob aqui se fodeu Beleza, agora eu vou estar usando aqui a última espada aqui Que é a Esmeralde Sword Beleza, aqui Agora eu vou estar usando aqui Também é muito boa né Agora eu vou estar usando aqui Aqui o Monster Axe Que é o machado aí né Que você pode estar quebrando aí galera É que nem um É que nem o O machado de Dima né De diamante né Muito bom mesmo né Isso daqui também aqui é uma espada Esse negócio louco aqui também é uma espada né galera Eu vou estar usando e mostrando pra vocês aqui rapidinho né Rapidinho pro vídeo tá Fica longo Vocês ficaram reclamando Fica louco aí né É Flash Flash X aí que é o nome dela né Também é muito boa né O Iron Goal faleceu né E eu vou estar mostrando pra vocês aí A instalação do mod aí né Pra quem não sabe instalar né O criador do mod é o Rodrigo X né E o outro chamado Leandro Foi, foi Galera agora vamos aqui pra instalação do mod né Você baixa aí né Aí quando você for extrair Aí vai ter Uma textura E um arquivo .js né Você vem aqui no Block Launch Launch on Pitchons Pacoes de textura Select Aí você vai na Aonde você extraiu sua textura né Ela vai tá aqui Aí Vai descendo Vai descendo Vai descendo Aí aqui ó Cyberline Sword Monde ver Rodrigo X Aí você vai instalar a textura Rapidinho Beleza Rapidão Agora vamos aqui instalar o arquivo .js Você vem aqui em meio de mod script Importar Local storage Aí você procura Aonde você deixou né Onde você extraiu né Aqui o service word Odeux.x Você vai instalar né E Galera Essa daí foi Foi o vídeo né Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você não gostou Deixe a porra do dislike aí né E informe que você não gostou E fui Deixe seu like 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 Deixe seu like